Hello galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou a Maria e esse aqui é o meu canal. Bom pessoal, eu resolvi trollar minha amiga, então no vídeo de hoje eu vou mostrar isso pra vocês, eu trollando ela. E vamos ver se ela vai cair na trollagem, né pessoal? Gente, eu trolei ela falando que eu era lésbica e eu queria ficar com ela e vamos ver se ela vai cair. Então no próximo vídeo, no vídeo em sequência, vocês vão ver já na conversa lá, eu conversando com ela, tá? Então eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, já deixa muito like, já se inscreve no canal pra quem não é inscrito ainda. E já deixa nos comentários o que você acha, se ela vai acreditar ou não nessa trollagem. Então solta a vinheta e bora pro vídeo! Música 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 E aí pessoal, quem acha que ela caiu na trollagem que a gente fez? Então pessoal, deixa tudo aí no comentário, já deixou muito like, se inscreve no canal pra quem não é inscrito. E bom, espero muito que vocês tenham gostado dessa trollagem. O próximo vídeo pode ser você caindo na trollagem que eu vou fazer. E pra quem quer mais vídeos assim, deixa aí nos comentários que eu vou estar fazendo mais vídeos de trollagem. Então é isso pessoal, beijo e até o próximo vídeo. Música Música